CRIATIVA Estou muito emocionada com esse momento É um momento que eu esperava muito A gente acompanhou outros municípios E vocês falam muito na família que é a base Quando você falou da sua família você chegou a se emocionar Porque a gente sabe que ela é princípio, meio e fim Verdade, verdade A família é tudo, é a base de tudo Sem a família nós não temos coragem de dar um passo a lugar nenhum Ivânia que já venciou outras bandeiras políticas Outros grupos políticos mais fortalecidos Para assumir esse próximo quadrinho enquanto vice-prefeita Já disputei duas eleições como candidata a prefeita Mas dei um passo para trás para me alinhar ao Dr. Gilmar Porque eu sei que assim era a chance de chegar Como vice-prefeito e o futuro a Deus pertence Falando com Gilmar Nogueira, o atual prefeito Impossado hoje, assim como você Eu disse que sorte precisa desejar Mas antes desejar força para assumir esse mandato com precisão Te desejo também força e naturalmente sorte, Ivânia É isso mesmo, precisamos de muita força, muita sabedoria E pedimos à população que tenha paciência Que as coisas vão se encaixar no tempo certo e na hora certa Abraço, obrigada Abraço a todos vocês Sonhar, convidar, convidar, conviver Cumprindo em tudo com você Criativa Mãe 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 E aí